Quero, quero ver se eu vou levar um rolinho aí. Cara, porra, é muito futebol, eu cansei de futebol, pra falar a verdade. Imagina, mano, você coloca no meu lugar. Minha infância inteira, meu pai, se meu pai me deixava com a minha mãe, minha mãe me levava pro CT dela pra assistir ela jogar. Se minha mãe me deixava com o meu pai, meu pai me levava pro CT do Real Madrid assistir lá os caras jogar. Mano, é o tempo todo, minha infância inteira foi futebol. Futebol, 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 chegou, mano. Fui crescendo, fui crescendo, falei, não aguento mais, velho. Eu não aguento, eu não aguento mais, aquele TikTok. E, mano, sei lá, eu nunca me interessei, eu gosto de jogar e tal, não me considero, ah, o jogador, mas, porra, tem uns piques ou outros que eu consigo fazer, mas fora isso. Você conheceu os Galácticos? Mano, eu conheci, os caras iam pra minhas festas lá na Espanha. De aniversário. Na minha Espanha, gente, é muito engraçado. A cultura do brasileiro é festejado, mano, festa em buffet. Porra, que não seja em buffet, seja em casa, junta a galera, mano, faz um sonzinho e tal, churrasquinho. Mano, o Espanhol comemorava, na minha época, pelo menos, mano, no Mac, tá ligado? Juntava a molecada, mano, levava pro Mac. Parabéns. E comia um McDonald's feliz. Aí você tava comendo um McDonald's lá do David Beck. Não, 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 não. Mas as minhas festas eram brasileiradas, mano. A gente pegava, mano, uns puta... Como é que chama aqueles negócios infláveis? Mano, que... Boneco inflável. É, boneco inflável, né? Não, mas não é um boneco. Mano, era umas estruturas gigantes, uns castelos. Mano, eram uns brinquedos da hora, velho. Uns brinquedos da hora. E, mano, tinha brigadeiro. Brigadeiro era impossível levar lá pra Espanha. Tinha, mano, de tudo. A gente fazia uma puta festa brasileira. Só que era a única festa que rolava o ano todo, né? Porque o resto era tudo espanhol, enfim. Pessoal muito careto, espanhol? Um pouquinho. Um pouquinho. Aí, mano, eu... Aí, eu vou trazer meus convidados, que eram os colegas de classe, tá ligado? Chegava lá, Joãozinho... Olá, como estás, pá? Aí, beleza. Minha mãe trazia as convidadas dela, que era mais o time de futebol que ela jogava. E, mano, meu pai trazia os convidados dele. Robinho, Ronaldinho, Figo... Mano, eu... Deu tá pra onde, caralho? Mano, e aí era mó festa. Tanto que, tipo, uma semana antes... Eu acho que é essa história. Uma semana antes, sempre da minha festa, mano, todo mundo ficava me tratando bem pra caralho na escola. Se acontecia qualquer coisinha, assim, na... Mano, que me tirasse do céu, era desculpa, tá? E eu era filha da puta, mano. Eu chegava e falava, tá bom, eu não vou te convidar pro meu aniversário, então. Mano, a criança começava a chorar, velho. Ela ficava tristona. Puta, eu não vou conseguir ver os meus ídolos, o jogador e tal. Tem uma história boa de aniversário de São Caetano, né? Puta que carinha. Fala aí, o... A que foi São Caetano. Puta, a da Royal, você diz? A que foi São Caetano inteiro pra sua casa. Ah, é. Quando o Carneiro... Eu vou falar pro Carneiro aí. Não, o Carneiro vai contar essa história aí. Ele vai contar essa história. Claro, a história é dele pra contar. Mas, não, mas aí festinha... Ah, mano, a gente que é brasileiro sabe qual a importância de uma reuniãozinha, um churrasquinho, uma festa. E tem alguma história engraçada, assim, com um jogador que se trombou. Putz, eu fui entrar no banheiro e, pô, tava saindo o robinho com, sei lá, papel... Mano, posso falar... Se tiver, eu não vou lembrar, sabe por quê? Porque pra mim era normal. Pra mim era tipo, mano, eu vi esses caras a cada... Eu vi esses caras a cada terça-feira, tá ligado? Cada segunda lá na CT. Almoçava com o meu pai, mano, era macarronado todo dia pros jogadores. Era só macarrão. É, pros treinos, né? Pros caras ter carmo, mano, correr a tarde toda. E aí eu tava lá almoçando junto com o meu pai e, mano, sempre era... Porra, os caras lá do meu lado. Figo, Beckham, Roberto Carlos... Não, Roberto Carlos é amigado... Eu fiz essa tolagem por causa dele, ó. Mentira. É isso daí? Que da hora. Ele é britão mesmo, pessoalmente, né? Ah, mano, ele é... Bicho, é gato demais. Atenção, Beckham. Eu sei que você tá vestindo. Você é gato, hein, mano? Só... Eu sou muito fã dele. Só a esposa dele, que é uma porra chata, mas... É, velho. Qual que é o nome delas, né, meu? Olha o corte, olha o corte! Brasil! Brasil! Ah, que da hora, viado. Tem uma foto, acho que foi o Carneiro Léo, que mostrou você do lado do Messi. Ah, sim. Essa foto é... Eu já era umas duas cabeças maiores que o Messi, com 12 anos. Puta, que da hora, velho. Mano, é... Então, mas foi essa parada que eu falei no começo. Pra mim, é normal, tipo, trombar você, trombar a Loki, trombar a galera da cena e etc. E pra você é normal, trombar os pica, velho. Do mesmo jeito, exato, exato, exato. Porra, esses dias, quem foi... Quem viu meu pai, se eu estivesse lá, também teria visto, porra, o Ibra. O Ibra tava lá, na casa do meu pai e tal. Então, tipo, é muito... Ainda mais tanto pela minha mãe, quanto pelo meu pai. Porra, sempre foi muito fácil da gente se encontrar com jogadores. O Amaralzinho eu vejo direto, por causa da minha mãe. Ai, 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 oi, oi, oi. Essas porra todas. Então, essa turma do futebol aí, porra... Com certeza, já vi quase todos aí. Quase, quase todos, assim. Ah, da hora. Mas, como eu disse, como você mesmo disse, você não dá muito valor. Não é a valor, mas você não dá importância. Você não vai, ô, caralho, Gabigol, sei lá. Eu não acompanho futebol, então eu não sei quem tá ainda em alta agora. É, mas eu, tipo... Só pra vocês terem noção. Uma vez que eu acompanhei o Campeonato Paulista, sabe quem tava no Corinthians? Dentinho. Nossa, velho! Dentinho. É, seu pai jogou com eles no Dentinho. Jogou, jogou. Tava... O Dentinho foi pra onde? Tá na China, não tá? Se ele tiver vivo, eu tô feliz por ele. Ajuda aí, chat, onde tá o Dentinho? Cadê os... Aqui, ó. Ele tem uma piada de Dentinho também. Dá de sacanagem? Não dá, não dá. Não dá, não. Corta, corta. Atenção cortes. Ele tem umas piadas, rapaz, pesadíssimas. E... E aí, você viu o seu pai jogar há muito tempo ou você nem acompanhava? Cara, assisti um pouquinho de nada ele no Corinthians. É? Quando ele tava jogando no Real, acompanhava, mas ficava fazendo tudo menos assistir o jogo. Tudo, tudo. E lá no Real, no Bernabéu, tem, acho que, alguns camarotes que ficam bem nas quinas de cada parte do estádio. E, porra, direto a gente ficava lá, porra, melhor vista, melhor lugar pra ficar no estádio todo. E eu tava lá, ou jogando o meu Game Boy ainda na época, né, ou DS, ou brincando de cavalinho. Sei lá o que eu tava fazendo. Eu fazia tudo menos prestar atenção. Claro, quatro, cinco, seis anos. E seu pai ganha na Champions ali, ali embaixo? Ele não ganhou, sabia? Seu pai não ganhou na Champions? Acho que nunca ganhou. Me corrija se eu estiver errado, mas ele nunca ganhou. Carneiro confirmou aqui. Nunca ganhou. Jogou onde?